E tome forró Pau em barata O palmeiro do forró Chama a safone E vem aqui pra nosso povo Todo mundo gosta, todo mundo doido Eu tô muito doido A pegada é que segura a balboça Como é que faz? Chega mais, chega mais Chega mais, chega mais Todo mundo gosta, todo mundo doido Eu tô muito doido A pegada é que segura a balboça Como é que faz? Chega mais, chega mais Chega mais, chega mais Olha o lugar por onde eu passo Todo mundo pede mais Todo mundo mexe, todo mundo pede mais E a pegada é que segura a balboça Como é que faz? Chega mais, chega mais Chega mais, chega mais Chama, chama, chama a menina pra dançar Pra dançar e pra dançar e pra dançar Um dedo na boquinha Começa a rebolar, 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 rebolar E aqui pra nosso povo Todo mundo gosta, todo mundo doido Eu tô muito doido A pegada é segura a balboça Como é que faz? Chega mais, chega mais, chega mais Chega mais Quem é que é pra nosso povo? Todo mundo gosta, todo mundo doido Eu tô muito doido E a pegada é segura a balboça Como é que faz? Chega mais, chega mais Chega mais, chega mais Chama, chama safone Quem é que é pra nosso povo? Todo mundo gosta Eu tô muito doido Eu tô muito doido A pegada é segura a balboça Como é que faz? Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais E o lugar por onde passa Todo mundo pede mais Todo mundo mexe, todo mundo pede mais E a pegada é segura a balboça Como é que faz? Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Chama, chama, chama a menina pra dançar Pra dançar e pra dançar e pra dançar e pra dançar Um dedo na boquinha Começa a rebolar, 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 rebolar Quem é que vai nosso povo? Todo mundo gosta Todo mundo doido Eu tô muito doido A pegada é segura a balboça Como é que faz? Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Quem é que vai nosso povo? Todo mundo doido Eu tô muito doido E a pegada é segura a balboça Como é que faz? Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Bom, balada Eu tô muito doido Eu tô muito doido Enfim ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que vou guardar esse amor Que tenho aqui e me falar Como é que vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Deixa lá, esse um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me dizer que se apaixonou por alguém É esse dia, hein? Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me dizer que se apaixonou por alguém É esse dia, hein? Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Com meu peito gritando te amo Chega mais, chega mais E é só fizer o bom Hoje tem pó Hoje tem piseiro Hoje a lotação só entra que chega primeiro E chega tarde dança do lado de fora É só piseiro, o bom não tem lugar e não tem hora Eu só piseiro no boteco da ensina Turista, tsunami ou na casa da esprima No balneário ou na balada boa Dança faz perigate e grudadinho na patroa Dança piseiro num poste de gasolina Ou numa festinha num banho de piscina Piseiro na roça, piseiro na cidade Todo lugar eu vou dançar piseiro de verdade Piseiro bom, piseiro bom Piseiro bom, galera sapateia Tentindo o meu som Piseiro bom, sonha do pressão Só tem anima, festa se parar é confusão Piseiro bom, piseiro bom, piseiro bom Piseiro bom, galera sapateia Tentindo o meu som Piseiro bom, sonha do pressão Só tem anima, festa se parar é confusão Piseiro bom, piseiro bom, piseiro bom Hoje tem pó, hoje tem piseiro Hoje a notação só entra que chega primeiro E chega daqui dançando do lado de fora Dança piseiro bom, não tem lugar e não tem hora Dança piseiro no boteco da esquina No estacionamento ou na casa das primas No balneário ou na balada boa Dança com as perigate e grudadinho na patroa Dança piseiro num poste de gasolina Ou na festinha, no banho de piscina Piseiro na roça, piseiro na cidade Todo lugar eu vou dançar, piseiro de verdade Piseiro bom, piseiro bom Galera sapateia, tentindo o meu som Piseiro bom, sonha do pressão Só tem anima, festa se parar é confusão Piseiro bom, piseiro bom Galera sapateia, tentindo o meu som Piseiro bom, sonha do pressão Só tem anima, festa se parar é confusão Piseiro bom, piseiro bom Galera sapateia, tentindo o meu som Piseiro bom, sonha do pressão Só tem anima, festa se parar é confusão Vai, pão limpa lá no rio Só tem releixo Aô, paixãozinha Baque é sucesso Forró, ó, embalada Meu coração virou de vez Tá, tá com saudade da maiz 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 Das loucuras que a gente fez Coração virou de vez Tá, tá com saudade da maiz Tá, tá com saudade da maiz Das loucuras que a gente fez Aô, paixãozinha Coração virou de vez Tá, tá com saudade da maiz Tá, tá com saudade da maiz Tá, tá com saudade da maiz Das loucuras que a gente fez Coração virou de vez Tá, tá com saudade da maiz Tá, tá com saudade da maiz Das loucuras que a gente fez Tô com saudade dela Do abraço dela Vou falar pra ela Pra gente se encontrar Vai ser daquele jeito Vou passar direito Tô na casa dela E é hoje que eu dou o lar Meu coração virou de vez Tá, tá com saudade da maiz Tá, tá com saudade da maiz Das loucuras que a gente fez Coração virou de vez Tá, tá com saudade da maiz Tá, tá com saudade da maiz Das loucuras que a gente fez Meu coração virou de vez Tá, tá com saudade da maiz Tá, tá, com saudade da minha ex Com as loucuras que a gente fez Coração virou de inglês Tá, tá, com saudade da minha ex Tá, tá, com saudade da minha ex Com as loucuras que a gente fez Forró, palco em balada O baladeiro do forró Alô, Valdeci Olá, lá, pata de forró, hein, menina Cê é Paulinho, lá, 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 o rio Se você gosta de forró Então come forró Tá chegando num pedaço, molequinho, mentira Todo mundo pira logo no seu rebolado Vou chamar logo aqui só pra arrebentar pra nós Molinho, molinho, novo só que só dá nois Tá chegando num pedaço, molequinho, mentira Todo mundo pira logo no seu rebolado Vou chamar logo aqui só pra arrebentar pra nós Molinho, molinho, novo só que só dá nois Vai, molequinha, vai, molequinha Molinho, 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 molinho Vai, molequinha, vai, molequinha Moli, 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 moli Vai molequinha, vai molequinha Moli, 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 moli Vai molequinha, vai molequinha Moli, 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 moli Simbora! Olha lá a pata de forró, isso é pau embalada Olha a forração, olha a forração Tá chegando num pedaço molequinho, mentirado Todo mundo pira logo no seu inbolado Vou chamarar alguém daqui só pra arrebentar pra nós Moli, moli, on novo, só que só dá noice Tá chegando num pedaço molequinho, mentirado Todo mundo pira logo no seu inbolado Vou chamar alguém daqui só pra arrebentar pra nós Moli, moli, on novo, só do baladeiro Vai molequinha, vai moleque, mole, molinha Esse é sucesso! E eu forró! Poco embalada, pra tocar, vai dar! Logamente sou João da Lagoa, se bora! Vai doida! Simbora, meu Brasil! Ei, garçom! Que tá calor pra caraca! Que desce uma gelada! E hoje eu quero beber! Garçom! Eu desliguei meu celular! Se minha mulher me ligar! Eu não posso atender! Manobrista! Encoce o meu carrão! Eu gastei um barão! E só pra dar o molé! Com as novinhas! Velocidade! Curtida a night! No maior fire! Tomando cerveja! Conhecido com! Meu aperitivo é boquinha de batom! Com as novinhas! Velocidade! Curtida a night! No maior fire! Tomando cerveja! Conhecido com! Meu aperitivo é boquinha de batom! Ei, garçom! De todo o Brasil! Rebola, 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 vai! Ei, garçom! Que tá calor pro caraca! E desce uma gelada! E hoje eu quero beber! Garçom! Eu desliguei meu celular! Se minha mulher me ligar! Eu não posso atender! Manobrista! Encoço o meu carrão! Eu gastei um barão! E só pra dar um rolê! Com as novinhas! Velocidade! Curtida a night! No maior fire! Tomando cerveja! Conhecido com! Meu aperitivo é boquinha de batom! Com as novinhas! Velocidade! Curtida a night! No maior fire! Tomando cerveja! Conhecido com! Meu aperitivo é boquinha de batom! Com as novinhas! Velocidade! Curtida a night! No maior fire! E tu man, cerveja, o ícidupo Meu aperitivo é a boquinha de batom Ah, ah, se bora E tu me forró Volte em batata O paladino do corró Volte em batata Falando de amor Gosto do sujeito Te olhar pra mim Gosto do sujeito E me abraçar Você tem o fogo que aquece O meu coração não dá pra explicar Gosto do sujeito O time é o mal Gosto quando estou com você No nosso quarto E quando fazemos amor E eu barato Gosto de viajarmos juntos Curtimos a vida em outro lugar Gosto do sujeito O time é o mal Somos a história E o poeta não contou Somos carne e unha Estrada certa Quando anilho achou Um rio que procura o mar E a abelha que ama a flor Somos feitos um produto E a caramidade que se encontrou Pra tocar no seu coração Gosto do sujeito Te olhar pra mim Gosto do sujeito De me abraçar Você tem o fogo que aquece O meu coração não dá pra explicar Gosto do sujeito De me amar Gosto do sujeito Gosto quando estou com você No nosso quarto E quando fazemos amor E eu barato Gosto de viajarmos juntos Partimos a vida em outro lugar Gosto do sujeito Gosto do sujeito Somos a história E o poeta não contou Somos carne e unha Estrada certa É quando anilho achou O rio que procura o mar O rio que procura o mar E a abelha que ama a flor Somos feitos um produto E a caramidade que se encontrou Somos a história Que o poeta não contou Somos carne e unha Estrada certa É quando anilho achou O rio que procura o mar E a abelha que ama a flor Somos feitos um pro outro A caramidade que se encontrou Somos feitos um pro outro A caramidade que se encontrou Eu forró Mal embalada Aqui não Tatua que é a sorte Tô, menino Quero tanto seu amor Quero ter você de volta Sem você aqui comigo A solida não me solta Lembro que na primavera Pegava flores pra você No verão a gente viajava Impossível esquecer Se ela não me quiser Se ela não me quiser mais Sei que vou enlouquecer Meu amor Meu amor, eu não aguento Tô ainda atrás de você Boa, boa, Andorinha Boa, boa, sem parar Ela nunca está sozinha Ela nunca está sozinha Sempre está com seu par Assim como Andorinha Sozinho não sou ninguém Eu sou tudo e mais um pouco Coladinho com meu bem Boa, boa, Andorinha Boa, boa, sem parar Ela nunca está sozinha Ela nunca está sozinha Sempre está com seu par Assim como Andorinha Sozinho não sou ninguém Eu sou tudo e mais um pouco Coladinho com meu bem Não aguento essa saudade Está me tirando o sono Tô bebendo e tô largando Feito um cachorro sem dono Se ela não me quiser mais Acho que vou enlouquecer Meu amor, eu não aguento Tô ainda atrás de você Boa, boa, Andorinha Boa, boa, sem parar Ela nunca está sozinha Sempre está com seu par Assim como Andorinha Sozinho não sou ninguém Eu sou tudo e mais um pouco Coladinho com meu bem Boa, boa, Andorinha Boa, boa, sem parar Ela nunca está sozinha Sempre está com seu par E assim como Andorinha Sozinho não sou ninguém Eu sou tudo e mais um pouco Com qual latinho com meu bem Aô, o coração vai chorar Boa, boa, balada É o forró Paulinho embalar O forró best Sucesso Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando E eu já estou te amando Quero só você Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando E eu já estou te amando Quero só você Mas o problema é seu marido Ele tá procurando O dia nos flagra E anda dizendo Que um dia ele Vai me matar Imagina se ele soubesse O que eu faço contigo Quando eu faço amor Eu te faço de laranjinha Eu chupo você todinha E você gostou Imagina se ele soubesse O que eu faço contigo Quando eu faço contigo Eu te faço contigo Eu te faço contigo Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando E eu já estou te amando Quero só você Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando E eu já estou te amando Quero só você Mas o problema é seu marido Ele tá procurando O dia nos flagra Já anda dizendo Que um dia ele Vai me matar Imagina se ele soubesse O que eu faço contigo O que eu faço contigo Quando eu faço amor Eu te faço de laranjinha Eu chupo você todinha E você gostou Imagina se ele soubesse O que eu faço contigo Quando eu faço amor Eu te faço de laranjinha Já chupo você todinha E você gostou Vai embora amor Esquece esse cara por favor Vai embora amor Esquece esse cara por favor Sucesso! Pó, um balada Eu forró Pó, um balada Falando de amor Simba! Uh! O céu é azul Lindo como um acotumar O céu se põe no horizonte Mas continua a brilhar Se o tempo levou E o futuro não traz O amor se desfez E quebrou os cristais E quando chega a noite Eu não consigo parar De pensar em você Olhando pras esteiras Eu vejo aquela Que guardei pra te ter Não, não, não quero mais Ser escravo do amor Se eu te fiz algo errado Te peço perdão Mas se é mito Acabou Não, não, não quero mais Ser escravo do amor Se eu te fiz algo errado Te peço perdão Mas se é mito Acabou O céu é azul Lindo como um acotumar O sol se põe no horizonte Mas continua a brilhar Se o tempo levou E o futuro não traz O amor se desfez E quebrou os cristais E quando chega a noite Eu não consigo parar De pensar em você Olhando pras esteiras Eu vejo aquela Que guardei pra te ter Não, não, não quero mais Ser escravo do amor Se eu te fiz algo errado Te peço perdão Mas se é mito Acabou Não, não, não quero mais Ser escravo do amor Se eu te fiz algo errado Te peço perdão Mas se é mito Acabou Não, não, não quero mais Ser escravo do amor Se eu te fiz algo errado Te peço perdão Mas se é mito Acabou Amor Sou balateiro Sou Rapariqueiro Sou Doidinho Pra fazer amor Sou balateiro Sou Rapariqueiro Sou Doidinho Pra fazer amor Eita sucesso Paulo Embalado Ao vivo Sou balateiro Sou Rapariqueiro Sou Doidinho Pra fazer amor Sou balateiro Sou Rapariqueiro Sou Doidinho Pra fazer amor Sou Rapariqueiro Sou Doidinho Pra fazer amor Sou Rapariqueiro Sou Doidinho Pra fazer amor Chego na balada A gatinha pira Dançando e rebulando E musando a calcinha Cara de santinha Mas não me engano não Ela tá me seduzindo Com seu popozão Ela só quer beber Com esse Red Bull Balança aí novinha E mexe o bumbum Não fique de bombeira Cola aqui com a gente Sou o rei da balada E a pegada é quente Sou baladeiro Eu sou Rapariqueiro Eu sou Tô Doidinho Pra fazer amor Sou paladeiro Eu sou Rapariqueiro Eu sou Tô Doidinho Pra fazer amor Sou baladeiro Eu sou Rapariqueiro Eu sou É sucesso papai Chego na balada, a gatinha pira Doçante rebolando e mostrando a calcinha Cara que santinha, mas não me engana não Ela tá me seduzindo com o seu proporção Ela só quer beber com esse Red Bull Balança aí novinha e mexe o bumbum Não fique de bobeira, cola aqui com a gente Sou o rei na balada e a pegada é quente Sou maladeiro, sou, abarigueiro, sou Tô doidinho pra fazer amor Sou maladeiro, sou, abarigueiro, sou Tô doidinho pra fazer amor Sou maladeiro, sou, abarigueiro, sou Tô doidinho pra fazer amor Sou maladeiro, sou, abarigueiro, sou Todo tio pra fazer amor Ora o sucesso, olha o balanço papá E tome forró Rebola, vem, rebola, vem Rebola, 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 vai Ó, limpa a lata Faz a dança do peru Vai, 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 vai Faz a dança do peru Vai, 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 vai E esse é o sucesso dos Paredões É uma dança diferente Te pego por trás, te pego de frente É um novo hit lá do oriente E pra você eu vou te ensinar É uma dança sensual Abra os teus braços e mexe na moral E mito o Michael Jackson fazendo E também não vai sair da sua mente E não é rock'n'roll Foi a balada que você tá pensando E só no hit quem tá pegando E nessa onda disse vai que eu vou Liga no meu som Esse é o sonho do novo reggaeton Agora venha comigo e faz o lúbulo Apresento pra você a dança do peru Faz a dança do peru Vai, 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 vai Ou faz a dança do peru Vai, 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 vai Ou faz a dança do peru Vai, 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 vai Ou faz a dança do peru Vai, 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 vai Sucesso dos paredões É uma dança diferente Te pego por trás, te pego de frente É só no hit lá do oriente E pra você eu vou te ensinar É uma dança sensual Abra os teus braços e mexe na moral E mito é com o jazz fazendo E também não vai sair da sua mente Não é rock and roll Não é a balada que você tá pensando É só no hit quem tá pegando E nessa onda disse vai que eu vou Liga no meu som Esse é o sonho do novo reggaeton Agora venha comigo e faz o lúbulo Apresento pra você a dança do peru Faz a dança do peru Vai, vai, vai Vai, 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 vai Faz a dança do peru Vai, 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 vai Faz a dança do peru Vai, 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 vai Ou faz a dança do peru Vai, 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 vai Oh, bom de batata No Paraná, oh, bom de batata É show, papá Caos, aventada, porta longa A camisa é da realidade O chapéu americano Meu cavalo é manga larga Camionete é baixar Eu sou um ligador doce Olha nós aqui de novo Essa é a moda dos traiados E nós tá de uma folia Cavalgada e porró Até amanhecer o dia Gosta de um rabo de saga Não esquece que sou casado Se você se apaixonar Eu vou gritar Tchau, obrigada! Tchau, obrigada! É que não se é cowboy O jeito é envolvente O beijo é mais gostoso O sistema é diferente É que não se é cowboy E a pegada é mais quente E a mulher que não gostará Ela é doido ou é doente Aqui não! Tatua que azarta, menino! Essa é a moda dos traiados E gosta de uma folia Cavalgada e porró Até amanhecer o dia Gosta de um rabo de saia Não esquece que sou casado Se você se apaixonar Eu vou gritar Tchau, obrigada! Tchau, obrigada! É que não se é cowboy O jeito é envolvente O beijo é mais gostoso E o sistema é diferente É que não se é cowboy E a pegada é mais quente E a pegada é mais quente E a mulher que não gostará E ela é doido ou é doente É que não se é cowboy O jeito é envolvente O beijo é mais gostoso E o sistema é diferente É que não se é cowboy E a pegada é mais quente E a mulher que não gostará E ela é doido ou é doente É, obrigada! É, obrigada! Eu tô com o hit No reggaeton Só meu sonho e vai! Oh! Falta em balada E toca o pacadão A rocha sertaneja Que a novinha quer dançar Libera a tequila E ela fica louca Fica piradinha E toca o pacadão A rocha sertaneja Que a novinha quer dançar Libera a tequila E ela fica louca Fica piradinha E na balada ela aterrou 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 Um copo de cerveja Que a novinha vai testar Um litro de uísse E a novinha vai testar Libera a tequila Que a novinha quer mexer Descina até o chão Vai testar Um copo de cerveja Que a novinha vai testar Um litro de uísse E a novinha vai testar Libera a tequila Que a novinha quer mexer Descina até o chão Reggaeton É o novo hit Vai! Vai! Vai balada! E toca o pancadão Arroja o sertanejo Que a novinha quer dançar Libera a tequila E ela fica louca Fica piradinha E toca o pancadão Arroja o sertanejo Que a novinha quer dançar Libera a tequila E ela fica louca Fica piradinha E na balada ela é o terror 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 Um copo de cerveja E a novinha vai testar Um litro de uísse E a novinha vai testar Libera a tequila Que a novinha quer mexer Descina até o chão Vai testar Um copo de cerveja E a novinha vai testar Um litro de uísse E a novinha vai testar Libera a tequila, garovinha quer mexer Descendo até o chão Chão, 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 chão No regue tom, vai novinha, desce até o chão Oh, oh, balde em balada É hoje que eu vou encher a cara Pra esquecer o preconceito do Mané É hoje que eu vou fazer zoeira Vou cair na bagaceira Vou dormir no cabaré É hoje que eu vou encher a cara Pra esquecer o preconceito do Mané É hoje que eu vou fazer zoeira Vou cair na bagaceira Vou dormir no cabaré Tem um doidinho dizendo que eu não canto Que eu sou desafinado Que eu só levo o bababá Enquanto isso você deita e vende No povo todo tá querendo deixar o doido cantar Tem um vizinho dizendo que eu tenho aça Dizendo que está quebrada, que tô querendo voar Se tá com medo, por favor, segura a mola Que eu já tô roucas na corda pra poder te arrastar Aí o couro come, arrasta, cresce, o bicho pega Vou moçar pra esse trouxinha Quem manda nessa bodega Do couro come, arrasta, cresce, o bicho pega Vou moçar pra esse trouxinha Quem manda nessa bodega Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho Aô, pesadinho É hoje que eu vou encher a cara Pra esquecer o preconceito do mané É hoje que eu vou fazer zoeira Vou cair na bagaceira, vou dormir no cabaré É hoje que eu vou encher a cara Pra esquecer o preconceito do mané É hoje que eu vou fazer zoeira Vou cair na bagaceira, vou dormir no cabaré Tem um doidinho dizendo que eu não canto Que eu sou desafinado, só levo blá 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 Enquanto isso o meu CD tá impedindo O povo todo tá querendo deixar o doid cantar Tem um vizinho dizendo que eu tenho aça Dizendo que está quebrada, que tô querendo voar Se tá com medo, vamos segurar a mola Que eu já tô rodando a corda pra poder te arrastar Aí o coro como é, asa cresce, o bicho pega Vou moçar pra esse trouxinha que manda nessa bodega O coro como é, asa cresce, o bicho pega Vou moçar pra esse trouxinha que manda nessa bodega Olha a chiring, olha a chiring, olha a chiring Olha a chiring, olha a chiring, olha a chiring Olha a chiring, olha a chiring, olha a chiring Olha a chiring, olha a chiring, olha a chiring Aí o porco, na raza cresce o bicho pega Vão moçar pra esse trouxinha que manda nessa bodega Porco, na raza cresce o bicho pega Vão moçar pra esse trouxinha que manda nessa bodega Olha o tirinho, olha o tirinho Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho Olha o tirinho Ela não larga eu, eu não largo ela Quando chega lá em casa Vou fazer amor com ela Quando chega lá em casa Vou fazer amor com ela Chama, safone E toma em forró, toma em forró Pau em balada Ela não larga eu, eu não largo ela Ela não larga eu, eu não largo ela E quando chega lá em casa Vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Eu sei que eu não valo nada E hoje vai rolar briga Quando eu chegar em casa Depois da briga Chega o pipetinho dela Chama ela de vizinho Ela vem me abraçar Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela Quando chega lá em casa Vou fazer amor com ela Chama, safone Olha a pisadinha do balada Vai, vai, vai Mexe, mexe, mexe Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela Quando chega lá em casa Vou fazer amor com ela Quando chega lá em casa Vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Eu sei que eu não valo nada E hoje vai rolar briga Quando eu chegar em casa Depois da briga Chega o pipetinho dela Chama ela de vizinho Ela vem me abraçar Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela Quando chega lá em casa Vou fazer amor com ela Vou fazer amor com ela Vou chupar, safone E tudo em forró Só na pisadinha Só na pisadinha Vai, vai Vou embalada Chama safone E esse é o forró Quando veio no meio do salão Uma novinha Descendo até o chão Uma tragédia Vem acontecer E sim, aço do véio Começou a dor E sim, aço do véio Quebrou 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 e sim, aço do véio Olha o velhinho no meio do salão Com ela ouvindo-se no teu chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do velho começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Com ela ouvindo-se no teu chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do velho começou a endurecer O espinhaço do velho quebrou o espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho O velho tá bom O velho tá bom O velho tá bom Vai safone Forró, palco embalada O baladeiro do forró É o forró Palco embalada É show Simbora que é sucesso Amor não é segredo entre a gente Que o meu término é recente Você está arrumando o cara revirou E esse sentimento perdente Que existe em bagunçar a minha mente Vai passar um dia mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido algo menos complicado E não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chamo de meu negro Ainda não me chamo de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chamo de meu negro Ainda não me chamo de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Amor não é segredo entre a gente Que o meu término é recente E você está arrumando que ela revirou E esse sentimento pendente Insiste em balançar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você Me faça só, mas um favor Ainda não me chamo de meu nego Ainda não me chamo de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chamo de meu nego Ainda não me chamo de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chamo de meu nego Ainda não me chamo de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chamo de meu nego Ainda não me chamo de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Puxa menina, alforró, boliva, lala, riva Quebra aqui, quebra aqui, quebra, vai Faz uma semana que eu estou te ligando E você não me atente Eu te mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer me machucar, machuca Mas depois só se irrita E desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou embriagar E desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou embriagar E desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa E tome forró E essa vai pra todos os donos do bar do Brasil Se bora Puxa menina, vai baladinha Vai baladinha E mais uma semana que eu estou te ligando E você não me atente Te mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer me machucar, machuca Mas depois só se irrita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou embriagar E desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou embriagar E desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Vai safadão, vai safadão Forró, pão de balada horrível Joga a mãozinha pra cima e vem Vem na pisadinha, vem na pisadinha do balada Na pisadinha, na pisadinha do balada E essa música é a história Da moleque que tem bunda e da moleque que tem feio Se bora Chegou o fim de semana e eu vou pra balada Vou sair com a galera, com a mulherada Vem de para a Daiane, vem de para a Raimunda Daiane só tem peito e a Raimunda, só tem bunda Chegou o fim de semana e eu vou pra balada Vou curtir com a galera e com a mulherada Vem de para a Daiane, vem de para a Raimunda Daiane só tem peito e a Raimunda, só tem bunda E a Raimunda só tem bunda E essa é a tal da fuleiragem do Paulinho Embalada Chegou o fim de semana e eu vou pra balada Vou contigo a galera e com a mulherada Tem que parar a Daiane, tem que parar a Raimunda Daiane só tem peito e a Raimunda só tem bunda Chegou o fim de semana e eu vou pra balada Vou contigo a galera e com a mulherada Tem que parar a Daiane, tem que parar a Raimunda Daiane só tem peito e a Raimunda só tem bunda E a Raimunda só tem bunda Ligue para a Daiane, tem que parar a Raimunda Daiane só tem peito e a Raimunda só tem bunda E a Raimunda só tem bunda E a Raimunda só tem bunda E não me pisadinha E não me pisadinha E não me pisadinha Ela me fez comprar um carro Logo eu tomava meu cavalo Ela me fez vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Deu um tênis presente Amor que a doutrina não combina com a sua gente Mas se menina indecente E aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno, o seu amor Deixar de ser pion, te ouvir, modão Meu violão, não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu, não deixo não Não deixo não Deixar de ser vaqueiro, ouvir voó e ouvir modão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu, não deixo não Não tem amor que vale isso não Ei papai, deixa eu dizer vaqueiro de jeito nenhum E tu, e porró, motel, restaurante, solfeito e multis, claro Ela me fez comprar um carro Logo eu tomava meu cavalo Ela me fez vender meu cavalo Pra morar no condomínio fechado Me deu um tênis presente Amor que a doutrina não combina com a sua gente Mas se menina indecente E aí não aguentei, falei o que o coração sente Lá pro inferno do seu amor Não deixo de ser peão, te ouvir modão Meu violão, não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu, não deixo não Não deixo não Deixa de ser vaqueiro, ouvir forró E ouvir modão, não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu, não deixo não Não tem amor que vale isso não Chora, gaiteiro Joga pra cima, venha, venha Com o forró, motel, balada Olha aqui, fala pro papai o que você quer É, é amor Vou te dar só amor Fala pro papai o que você quer É, é amor Vou te dar só amor Cheguei em casa, tá bonita, tá cheirosa Na cama de camisola Quem comanda é você Eu sou só teu, só seu e de mais nada Tô mandando uma parada Tô doidinho pra te ver Falta pro papai o que você quer É, é amor Vou te dar só amor Falta pro papai o que você quer É, é amor Vou te dar só amor Cheguei em casa, tá bonita, tá cheirosa Na cama de camisola Quem comanda é você Eu sou só teu, só teu e de mais nada Tô mandando uma parada Tô doidinho pra te ver Olha aqui, fala pro papai o que você quer É, é amor Vou te dar só amor Olha aqui, fala pro papai o que você quer É, é amor Vou te dar só amor Eu sou só teu, só teu e de mais nada Tô mandando uma parada Eu sou só teu, só teu e de mais nada Tô mandando uma parada Eu sou só teu, só teu e dizia transformative Eu sou só teu, só teu e de mais nada Tô mandando uma parada Música 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 Música